Senhor Francisco, naudado do Senhor, o Regenheiro Geral proposto da companhia cristiana é cuidar da reação de modos essenciais e homens brasileiros, e promover a reação da terra com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho. Em nossa reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, queremos ressaltar a espiritualidade e a espiritualidade.